Me jogue em sua órbita, tipo meteoro, baby Por volta de 2050 Me jogue em sua órbita, por volta de 2050 Tipo meteoro, baby Mergulhei nessa profundeza Beleza, faça ela adorar, sei que ela me adora Cruceira da Pandora, inteligência artificial Me liga toda hora, essa garota é superficial Anormal, sua beleza é surreal Avaçaladora, baby, não demora Afurrando o cabelo e eu aqui com todas as aras Tá doida pra me trombar, tá ligando o celular Sabe, sabe que eu tô perdido na sua Beleza, faça ela adorar, sei que ela me adora Cruceira da Pandora, inteligência artificial Me liga toda hora, essa garota é superficial Anormal, sua beleza é surreal Baila aqui na minha frente Sabe, sabe como ser diferente Desce, soga, senta e rebola Ela é bem difícil de dar bola Tá sempre com deboche Feche as outras no chinelo Porque ela tá sempre com a beleza Vassaladora, sei que ela me adora Cruceira da Pandora, inteligência artificial Me liga toda hora, essa garota é superficial Anormal, sua beleza é surreal Tá, tá vassaladora, baby, não demora Afurrando o cabelo e eu aqui com todas as aras Tá doida pra me trombar, tá ligando o celular Sabe, sabe que eu tô perdido na sua Beleza, faça ela adorar, sei que ela me adora Cruceira da Pandora, inteligência artificial Me liga toda hora, essa garota é superficial Anormal, sua beleza é surreal Beleza, faça ela adorar, sei que ela me adora Cruceira da Pandora, inteligência artificial Me liga toda hora, essa garota é superficial Anormal, sua beleza é surreal Tá, vassaladora, baby, não demora Afurrando o cabelo e eu aqui com todas as aras Tá doida pra me trombar, tá ligando o celular Sabe, sabe que eu tô perdido na sua Beleza, faça ela adorar, sei que ela me adora Cruceira da Pandora, inteligência artificial Me liga toda hora, essa garota é superficial Anormal, sua beleza é surreal Onde tu se encontra, no meio da pista O mundo acaba lá fora E a noite é uma criança Baby, não se cansa, curte essa dança Até o eclipse lunar acabar Até o eclipse lunar acabar Curte essa viagem Se joga nessa vibe 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 Perdida na night Até o DJ dropar Baby, não se cansa, curte essa dança Até o equilíbrio lunar acabar Dança até o mundo acabar Dança até o mundo acabar Dança até o mundo acabar Até o equilíbrio lunar acabar E sou Marcos Frank há anos luz Fazendo transmutação molecular Pois viajei no tempo só pra te encontrar Se apegue no momento e comece a dançar 11 e 11 aqui nesse planeta Baby não se precau Na sua inteligência Artificial Sua inteligência artificial Artificial Trocando de galáxia Nossas estrelas se colapsam No mundo paralelo Nossas almas se conectam Sei que você quer ficar Se delirar até amanhã Sei que você quer dançar Se jogar até amanhã Pois viajei no tempo só pra te encontrar Se apegue no momento Se apegue no momento E comece a dançar E comece a dançar 11 e 11 aqui nesse planeta Baby não se peca Na sua inteligência Artificial Tua inteligência Artificial É dificil Artificial 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero te encontrar Em algum lugar Sem nos importar Com o que os outros vão falar Eu quero te dizer Não vivo sem você E a cada amanhecer Quero você aqui Aqui pra te mostrar Que meu coração é teu Prometo te cuidar E prometo ficar Eu prometo ficar Eu prometo ficar Vem, me dá a sua mão Quero teu coração Vem chamar tua atenção Com mais essa canção Que eu fiz para você Eu preciso de você Não quero te perder Você me faz viver E a cada amanhecer Preciso te sentir E quero você aqui Aqui pra te mostrar Que meu coração é teu Prometo te cuidar E prometo ficar O que é teu Quero dizer Eu prometo ficar Eu prometo ficar